Olá pessoal, vamos aprender a fazer um porta bloquinho de notas com calendário de mesa? É super fácil, olha só como ficou esse meu que eu acabei de fazer. Ele é bem simples e eu vou ensinar passo a passo. Essa é a parte de trás, ainda tem um localzinho para colocar uma caneta, um lápis, pode fazer com o motivo que você quiser, eu fiz usando motivo de Natal. Esse é o material que nós vamos precisar, então uma régua, eu muitas vezes utilizo a medição em polegadas mesmo, papel que você preferir, eu gosto de utilizar no caso papéis com uma gramatura um pouquinho maior. Ali eu dei as medidas, tanto em polegadas quanto em centímetros. No final eu também fotografei e coloquei. Esse calendário ele tem um bolsinho na frente e ainda tem um porta, um localzinho para colocar uma canetinha ou um lápis. Nós vamos precisar também de fita dupla face, cola branca, tesoura, um estilete, cartões, papéis coloridos que você pode imprimir com o motivo que você desejar. Dando aqui outros exemplos também, você pode comprar papéis do tipo scrapbook, que tem aquela gramatura um pouquinho maior, que é a gramatura de 180. E eu comprei esses mini calendários já de 2020 e os bloquinhos. Podem ser os bloquinhos que você desejar, esses são com aramezinho, mas podem ser folhinhas também soltas, podem ser pole seat, como você preferir. Então, eu vou vincar, vou reiniciar com a parte do calendário em si. Então, eu posicionei o meu papel, eu vou vincar o meu papel. No caso, pode ser com régua, né? Você pode ir marcando com a régua ou utilizar esse instrumento que nós utilizamos, né? De marcação. Então, eu vou marcar em 4, em 8, em 9 e em 10 polegadas. Olha lá, minha marcação já foi feita. Vou reforçar aqui um pouquinho mais. Eu vou pegar o pedaço de papel que vai corresponder ao meu bolso e vou vincar, começar a vincar pelo lado menor. Então, eu vou ter o meu scoring board, vou virar o meu papel e vou vincar. Vou vincar. Meia polegada. E em 4, em 4, em 1 quarto polegada. Viro o papel e vou vincar, então, agora no lado maior. Em 2, 7 oitavos de polegada. E 3, em 3 oitavos. Pronto. E aquele meu pedacinho de papel, que eu vou fazer o porta-canetas, eu vou vincar em meia polegada e em 1 polegada. Vou guardar. No caso desse meu scoring board, ele tem esse estojinho pra eu guardar. E vou começar a dobrar meu papel. Com a ajuda desse instrumentozinho, eu vou ajeitando melhor, né, os vincos, né, vou reforçando. Ela se chama dobradeira. Tem plástico, tem um osso, né. A gente usa bastante no scrapbook. Olha lá, ó, já tá formando, né, já tá o formato, né, na realidade. Do meu calendário, né, de mesa, ó. Só vou colar. E a parte que será o meu bolso, eu vou pegar meu estilete e vou tirar aquele quadradinho ali do meio, de um lado. Vou dar uma ajeitadinha, cortar bem. E do outro lado. Vou com a minha dobradeira, pra me ajudar a vincar melhor o papel. E vou vincar todos os lados. Vou acertando todas essas dobras aí, né, vou reforçando, na realidade. Olha aí, ó. Esse será o meu bolso. Bem reforçado. Bacaninha. E agora eu vou pensar já na decoração, né. Então, eu vou fazer minha decoração frontal. Eu coloquei essas medidas, né. Então, na parte frontal, eu vou cortar dois pedaços. Os papéis que vocês desejarem, eu vou usar cola quente, só mesmo pra colar o principal mesmo. Mas os papéis de decoração, eu vou colar com a cola branca ou com a fita dupla face. Pro trabalho ficar mais bonito. Então, a cola quente, na realidade, eu só vou usar mesmo pra reforçar a parte estrutural mesmo do trabalho. Né, aqui é um papel mais grosso. Então, eu vou usar a cola quente. Então, eu tô colando aí, ó. A parte estrutural mesmo do calendário. Vou utilizar também pra esse reforço, né, da estrutura do bolso. Principalmente porque aí é um papel craft, né, mais... Mais grosso, né. Tá pronto o meu bolso. Vou ajeitar ali dentro, né, o porta-canetas. Eu vou colar também. Vou utilizar a cola quente também. Pra ficar bem presinho. Passei de um lado e do outro. Com cuidado, vou inserir. E vou apertar um pouquinho pra poder... Colar direitinho. Não colou muito bem. Então, eu vou dar uma reforçada. Não ficou exatamente como eu tô querendo. Então, eu vou dar uma reforçada. Colocar mais um pouco de cola quente ali pelas laterais, ali pela beiradinha, ó. Vou abrir um pouquinho. E vou colocar novamente ali no cantinho, ó. Olha lá, ó. Pra ficar bem preso, ó. Coloquei na pontinha. Vou apertar um pouquinho, né, pra ficar bem fixo. Tirar o excesso da cola. Isso aí é opcional, pessoal. Eu gosto de usar esse sombreamento, né. Isso é uma técnica, né, do scrapbook. Eu gosto de usar a carimbeira marrom. Vocês podem passar com uma esponjinha. Eu uso essa daí, que já tem um cabinho, né, facilita bastante. E a gente vai fazendo esse sombreamento ao redor dos papéis de scrapbook. Isso dá uma vivacidade maior ao trabalho, né. O trabalho, realmente, ele fica mais bonito. Você pode usar várias cores, né, tintas aí, de várias cores, preto, vermelho, de acordo com o tipo do seu trabalho, com o que você deseja. Eu gosto muito do marrom. Acho que o marrom para o scrapbook. Principalmente, se você quer dar um toque mais clássico ao trabalho, fica muito bonito. Mas é opcional, tá, pessoal. Eu vou colocar em tudo. Mas é opcional. Eu vou acelerar um pouco o vídeo. Só demonstrando essa técnica, né, do sombreamento, né, com a carimbeira. E eu tô fazendo em tudo. Mas é opcional, gente. Fazendo, inclusive, na parte da estrutura mesmo, do papel craft. E vou começar a colar. Eu posso usar, né, eu posso usar tanto cola branca, quanto a fita dupla face. Vou começar a colar os meus papéis. E vejam só como ficou, né. Eu posso utilizar, ainda para finalizar, uma fita. Pode ser uma fita natural, né, de material natural. Eu optei por uma fita de coloração marronzinha, né. Fiz um nozinho. Para dar um charme ali no trabalho. E eu vou colocar o que a gente chama de tapetinho, né. Então, para eu colocar, vou colocar ali embaixo do meu calendário. Vou também usar minha carimbeira. Primeiro, vou cortar esse quadradinho aí, que vai ser o tapetinho, né, onde eu vou colar o calendário. São técnicas, né, do scrapbook. Eu vou passar cola branca, para ficar um... Essa é uma cola de scrapbook mesmo, né. Ela tem pouca água, então ela é... Ela deixa um trabalho mais bonito, né, mais... E vou colar também a parte de trás. Então, já colei o meu calendário no meu tapetinho. Agora, eu vou colar, né, toda essa estrutura na frente ali. Do meu porta... Calendário. Dá uma fixada, né. E olha aí, ó. Tá muito lindo. Eu escolhi uns carimbos, né. Então, eu vou... De Natal, né. Então, eu vou escolher um... Eu vou colocar na minha base acrílica, né. Justamente, que é aquela ali, ó. Justamente para fixar, né, esses carimbos ornamentais ali. No caso, tem vários motivos ali natalinos, né. Tá em inglês, mas são vários motivos natalinos, né. Desejando Feliz Natal. E eu vou escolher um... Pra... Carimbar e ficar na parte de trás do meu calendário. Então, pessoal, eu já coloquei o carimbo e vou recortar. E a minha base acrílica. Na mesma situação, eu também vou fazer um tapetinho. Pra poder colocar esse meu aplique, né. Esse meu... Embellishments, né. Como chamam os americanos. Os ingleses. E eu vou arredondar os cantinhos e ainda vou colocar o meu sombreamento. Eu também vou fazer, né. Um trabalho em cima do meu bloquinho. Vou utilizar esse cortador, né. Da Tec. É um cortador oval, né. Escalopado. Vou continuar assombreando. Porque sempre dá uma beleza ao trabalho. E eu vou colocar essa... Esse recorte, né. Em cima do meu bloquinho. Esse é pra colocar o nome da pessoa, né. Que você tá presenteando. Você pode optar em colocar como fita banana. Ou colar. Normal ali, como eu tô fazendo. Então, pode ser a fita banana. Vou colar ali, normalmente, sem o relevo, né. E eu tô deixando novamente, pessoal. As medidas, né. Do calendário, do bolso. E do pedacinho, né. De papel, que é o porta-caneta. Onde eu vinquei, né. Em que momentos, né. Ali a gente vai vincar. Eu coloco em polegadas. Foi o que eu mais me adaptei. E também da decoração. Tanto frontal, do bolso e das laterais. Eu agradeço desde já. Pela audiência. Se vocês gostaram do vídeo. Por favor, deixem o like. E inscrevam-se no meu canal. Desde já. Agradeço. Tchau. Tchau. E aí